E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque uma pessoa aceitou o meu desafio. Isso mesmo, rapaziada. Eu tô com uma pessoinha aqui que aceitou um desafio meu, que é ir fazer drift com corvete, que é a Nádia. A Nádia corajosa. Gente, muito corajosa. Pra quem não conhece essa minha amiga aqui, essa aqui é a Nádia. 20 aninhos, né, Nádia? 20 aninhos, garota 2000. Você é do ano de 2000? 2000, gente, acabei de fazer. Da geração de 2000 aí. Blogueirinha também ainda, né? Blogueira. Blogueirinha, só que você não tá muito acostumado com velocidade, eu fiquei sabendo, né? Não. Então, e você aceitou o meu convite aqui? Eu aceitei. Que eu falei assim, ó, vamos dar uma volta aqui, que eu vou levar você ali numa rua ali. Que eu vou de carro de vez em quando dar um rolê. E ela falou, que pai. Eu não tenho medo. Já passou medo alguma vez antes ou não? Eu não. Viu? Não é tempo de carro, mas a gente pode ir de moto, né, também. Esquece. Esquece que moto eu tenho muito medo. Você tem medo? Não, moto eu tenho muito medo. Se quiser eu posso pegar aqui, ó, essa aqui emprestada do meu amigo ali. Misericórdia. Não empresta ela, vai lá. Vamos de carro hoje, vamos de carro hoje. Nós vai de carro, quero muito ver a reação dela, mano. Quero ver se ela vai ficar com medo. Porque geralmente as pessoas falam que não tem medo de carro, tá ligado? Porém, até andar no Corvette, né, mano? Ou então até andar num carro aí que tem atração traseira, que roda no meio da rua, que o negócio é diferente. Então, ó, tá pronta? Tô pronta. Tá prontíssimo. Então, mano, vamos pegar aqui o caranga, tá aqui no jeito. Lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal, que tá saindo vídeo novo todo dia, meio dia e seis horas da tarde. Então fica ligado aí nos vídeos. Bora? Bora. Bora, que se você não passar medo aqui, não vai fazer de xj da próxima. Ai, Jesus. Não vai fazer de xj. Eu não consigo abrir. Quase ninguém consegue abrir aquilo ali, né, mano? É por causa da... É aqui, ó, vou abrir pra você aí. Com licença. Aê. Aê. Foi, moleque doido? Só foi. Tá pronta aí? Eu tô pronta. Tá pronta? Mano, vamos sair daqui então. Vou levar ela pra dar uma volta. E eu quero ver se ela vai estar com esse sorriso no rosto. Eu não tenho medo, gente. Na começar, não dá. Eu não tenho medo. Mas não vamos fazer você passar medo, entendeu? Você nunca sabe, amiga. Aquilo não é imprevisível, sabe? Então tá. É imprevisível. É igual você acelerar. Você vai ver. Tá bom. Falou que não tem medo. Eu não tenho medo. Não tenho medo, não. Gente, para isso. Não tenho medo. Seguro plena. Seguro plena. Seguro plena. Se ela é das nossas, né? Porque, ó. Mano, ela é louca na cabeça. Deu perceber. Só que... Tem que ver se ela é mais louca ainda. Sabe dirigir? Eu? Eu sei dirigir. Sabe? Sim, rapaziada, ó. Não, gente. Eu não sei dirigir, não. Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu deixo a Nádia dar uma volta no Corbett dirigir. Ah, meu Deus, gente. Tô chamando ela de Amanda sem querer. Gente. É Nádia. É Nádia. Nádia Amanda. O senhor. O que você tá achando aqui de Londrina aqui? Eu tô gostando. Londrina é muito bom. Legal, né? Porque você muda pra cá. Ai, mas Maringa, tem o meu coração, Maringa. Você é de lá. Sou de Maringa. Eu nasci em Minas, sou mineira. Mineira? Uai, sou mineira. Então a galera que acompanha aqui, que é de Minas. Pessoal de Minas, beijo pra vocês. Olha que tá a galerinha aí de Minas, hein? Mas Maringa, eu adoro. Mas Londrina eu tô gostando bastante. Tá. Então Londrina é da hora, né? Londrina é bom. Olha lá, eu sou corajazista. Gente do céu, não tô com medo. Não tô com medo. Mike, Mike, eu não quero morrer. Rapaziada. Eu sou muito nova pra morrer, gente, pelo amor de Deus. Ela falou que tem medo, mas ela não tá conseguindo ficar sem demonstrar. Não. Tá demonstrando. Ó, mas é o seguinte, eu vou levar você num lugar ali que... Que eu costumi de carro, sabe? Tá. Pra você... Pra você ver o jeito que é e tal. Porque aqui, né? Como tem trânsito, acaba ficando um pouco perigoso, né? Entendi. É? Então, por enquanto, tá de boa. Esse daqui é de boa. Né? Só a esticadinha, né? A esticadinha assim. Ah, entendi. Você já atou no carro assim antes? Eu não. Nunca? Nunca. Ah, mas então você tá de boa? Eu tô. Tranquilíssima. Vamos ver se vai ficar de boa mesmo. Lá vem. Aqui dá pra nós... Lá vem. Aqui dá pra descobrir se você tem medo ou não, sabe? Eu não tenho medo. Será? Não tenho. É, rapaziada, o que vocês acham? Já tô com o cabelo parecendo um leão. Aqui na ruazinha aqui, ó. É o lugar pra nós pegar e descobrir se você tem medo ou não. Ah, meu Deus. Ovo lição no grau, grau, grau. O bagulho doido, enfim. Vamos lá, menina ali. Tá pronto, hein? Plena. Estou plena. Tá mesmo? Estou plena, gente. É assim que tem que ser. Será que está plena mesmo? Eu tô plena. Acho que é só com medo. Eu não tô com medo nenhum. Ah, meu Deus. Olha a fumaça lá atrás. Jesus. Gente, não tenho medo. Não tenho. Aí, rapaziada, vocês acham que tem ou não tem? Gente, eu não tenho medo. Eu sou muito corajosa, entendeu? Porque não sei não, hein, mano? Não. Não sei não, hein? É só uma aventura. Tá ótimo, tá ótimo. Continua, é isso aí. Aí, rapaziada. A chama é a minha. A esquerda é a minha. Ah, meu Deus. Rodando, rodando. Nossa senhora. Nossa, e o fumaceiro que sai. Olha a fumaça, gente. Olha isso. Vamos fazer uma curvinha aqui? Fazer uma curvinha plena. Meu Deus. Então, pra você ver mais ou menos aí, né? Gente. Tipo assim, o Dani fez um vídeo aí testando suas habilidades no fã. Testando. Então eu quero você dar uma nota de 0 a 10. Eu morrendo, morrendo de vergonha. Eu quero a nota de 0 a 10 aí pro meu gingado aqui na curva. Tá bom. Ah, não. Não vou dar nota boa, não, hein? Por quê? Ah, vamos ver então. Alô, quer ver uma nota boa. Vamos ver. Vamos ver se vai merecer uma nota boa. Meu Deus. Hã? Vamos ver se vai merecer uma nota boa. Vamos ver aqui. Dá só uma rodadinha? Se me deixar com medo... Você achou da meia volta? Qual que é a nota aqui pra mim? A meia volta. Ó. É 9. Não é 10 ainda. Não é 10 ainda. Nem é 10. Não é 10 ainda. O que eu tenho que fazer pra melhorar? Eu tenho que ficar com muito medo. Mas daí você pergunta pra bater o carro. Ah, nossa. Se não bater o carro não vai ser legal. Nossa, para. Ali eu já fiquei com medo. Ali? Ali eu fiquei com medo, gente. Vocês não tem noção, não? Não tem noção. Meu Deus. É 10, é 10, gente. É 10? É 10, é 10. Já soltou a nota boa? Já soltei. Só mais um zerinho aqui que é gostoso. Ai, meu Deus. Olha, fiz a volta certíssima, viu? Deu bom. Acho que já dá pra participar do filme brasileiro. Já dá. Já dá. Acho que dá, hein? Bom, fazer o seguinte. Vamos sair daqui? Quero ver na estrada. Agora vou tentar fazer uma curva que eu fiz ali, né? Correndo, pode ser? Ai, meu Deus. Pode ser, não. Perigoso. 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 Gente. Vai na roda, hein? Ai, meu Deus. É, mano. Estou criando aqui no Dali pra chegar que tem umas motos aqui, né? Louco da cabeça. Tomar um pouquinho de cuidado aí. As motos. Fizemos drift. Já. Já do piotudo. Já tô. Já. Mas você não deu a nota, né? Porque eu não fiz o drift de Natal com a rua correndo. Eu tava brincando. Ai, meu Deus. Vamos dar só uma escadinha aqui. Ai, meu Deus. Jesus. Gente, eu tô muito nova pra morrer. Não pode. Deixa o likeão aí pra nós. Deixa. Deixa o likeão. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram. Segue eu lá. Segue a Amanda. Amanda não, gente. A Nádia? É Nádia. É amance.nádia. Segue lá. Nossa amiga Nádia aí, rapaziada. E deixa o likeão aí que fortalece demais no vídeo. Quem sabe, mano, a Nádia vai trazer mais vídeos. Falei pra ela pra nós fazer mais vídeos. É isso aí, gente. E vocês deixando aí nos comentários. Se vocês quiserem mais, eu vou trazer muito mais. Beleza? Bom, por hoje é só eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E foi. E é nóis. E é nóis. E é nóis. É nóis. Eu tô assim. E é nóis. Eu tô assim. Obrigado.